Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do registro obrigatório e instalação de microchips em cães e gatos do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Isso daqui é uma medida que muita gente está comemorando e eu falo para vocês, eu tenho medo danado disso daí. Imagina quanto cachorro e gato que vai ser abandonado nessa leva aí. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro aprovou na última quinta-feira, dia 27 de julho, uma lei que determina o microchip em todos os cães e gatos e registro no Cadastro Geral de Animais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, se você tem um cão e gato, até aqui era opcional. Você poderia, se você quisesse, ir lá nos postos da prefeitura. Tem aqui um monte de postos de animais aqui da prefeitura. Você leva o seu cachorro e o seu gato, eles instalam o microchip, cadastram o microchip, o animal, o nome do animal com você e coisa e tal. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que se o animal se perder, fugir, se perder de alguma forma, a prefeitura consegue identificar ele e consegue levar o animal para você novamente. Qual que é o problema disso daí? O problema disso daí é que gera automaticamente a responsabilidade do dono. Já existem leis de maus tratos de animais. Então, você abandonar cachorro, abandonar gato, isso já dá até cadeia. Tem uns negócios aí, tem alguns crimes contra animais que a pena é pior do que se você fizesse com um humano. Você bater numa criança não é tão grave quanto bater num cachorro, segundo alguns crimes que tem por aí. Eu acho um absurdo isso. Não estou dizendo que você deva poder bater em animal, não. Lógico que animal também não se deve bater em animal, mas certamente a criança tinha que ser uma pena maior, um ser humano. Mas enfim, não vou entrar nesse aspecto. Já critiquei pra caramba essa lei quando ela saiu lá atrás. Então, olha qual que é o problema aqui. O problema aqui é justamente esse. Agora o seu gato, o seu cachorro, meu amigo, é a responsabilidade sua. Se der algum problema, se ele machucar alguém, se ele morder alguém, se ele for encontrado perdido, se você abandonar ele por aí, você pode ser responsabilizado pela lei dos maus tratos de animais. E qual que é o problema disso? Eu acho que você não deve. Não, eu acho que as pessoas devem ser responsabilizadas por isso. Você tem um animal. Eu não tenho animal justamente por isso. Não gosto de cachorro e gato em apartamento. Porque eu acho justamente que é uma maldade com um cachorro. Ficar num apartamento fechado, um cachorro, um gato, isso é uma maldade com bicho. Bicho foi feito pra ficar em sítio, em casa. Quem tem casa, eu acho perfeito. Ter gato, ter cachorro, ter a coisa toda. Do apartamento, não concordo. Mas enfim. O problema é esse. O meu medo é justamente isso. Por quê? Uma vez que foi passada essa lei, as pessoas têm seis meses, 180 dias. 180 dias dá seis meses pra incluírem os seus animais. Ou seja, se você tem qualquer animal, você tem que levar nesse posto da prefeitura pra ele ser chipado. Vai ficar com a sua responsabilidade, vai ficar o seu nome lá. E com isso, você vai estar legalizado. Se você for pego com um animal sem chip, isso é uma infração. É mais uma multa que você leva. Depois, pra caso, animais que venham a nascer depois da lei, eles têm que ser chipado em até seis meses. Então, o cachorrinho ou gatinho pequenininho é chipado depois de seis meses. Os animais já nascidos terão 180 dias. E aí, qual que é o meu medo dessa história aqui? O meu medo é que muita gente vai fazer essa conta. Vai falar, caramba, esse cachorro aqui em casa tá enchendo a porra do saco. Eu tenho que comprar comida pra ele. E se esse troço aqui amanhã adoecer, ou pegar uma doença, ou for pra rua e arrumar confusão aí, eu vou ser responsabilizado. Porque agora tem uma ligação direta sua com o cachorro. Tem lá o chip dizendo que o cachorro é seu. Não tem mais como você dizer, né? Esse cachorro aí nem sei quem que é. Enfim, eu temo que muita gente vá abandonar os animais por aí. Vamos ver como é que vai acontecer. Eu sei que tem muita gente que é fanática pelos animais e, lógico, não faria isso nunca. Não abandonaria nunca por nada nesse mundo. Mas eu sei também que tem muita gente que não é assim tão fanática por animal. Acaba tendo animal em casa. Mas isso começou a virar agora uma responsabilidade. Uma responsabilidade significativa no final das contas. Se você não cuidar do seu cachorro, você pode ser considerado com um abandono de animal. Enfim, essa é a lei que passou agora no Rio de Janeiro. E eu não sei se já tem em outras cidades esse tipo de lei aqui no Brasil. Não duvido. Isso é uma coisa que o pessoal amante dos animais adora. Porque adora criticar os outros pela forma como os outros criam os animais. Isso é um outro problema, né? Existe muito esse tipo de coisa de um vizinho criticar vizinho por conta de animal. Aqui no meu condomínio mesmo já teve confusão com isso. Tinha uma vizinha que deixava o cachorro na varanda. O cachorro ficava o dia inteiro latindo na varanda sozinho e coisa e tal. Viajava, ficava no final de semana fora o cachorro latindo lá na varanda. Eu não sei. Eu não sei como é que cuida de cachorro. Eu falo. Eu acho que cachorro em apartamento é uma maldade. Não deveria nem ter isso, né? Mas enfim. O pessoal gosta desse tipo de coisa. Enfim. No final das contas, esse chip que era possível, era voluntário, você fazer se quisesse, passa a ser obrigatório. Eu não duvido nada que vai ter agora cada vez mais campanha para obrigar as pessoas a chiparem os animais exatamente para responsabilizar a pessoa. Mais um monte de caminho para a pessoa conseguir, para os fiscais conseguirem multar os indivíduos. Mais um monte de limitação de liberdade para as pessoas e coisa e tal. E eu não tenho dúvida, muita gente vai preferir deixar o cachorrinho e o gatinho para lá, né? E aí vai acabar aumentando a população de rua aqui no Rio de Janeiro. Eu não duvido nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.